Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos, eu sou Marcos Castel, esse canal conversa sobre nutrição e sobre corrida, minhas duas paixões, né? E aqui no YouTube é um canal onde eu amplio temas que eu discuto nas minhas redes sociais, principalmente lá nos lives ou então no Instagram. E um assunto que eu discuti hoje, que eu acho que vale a pena compartilhar aqui, sempre vídeos curtos, tá? Cinco minutinhos para não tomar o tempo de ninguém, mas para a gente sair com o máximo de informação possível, né? Lembrando que eu sou formado em comunicação e jornalismo pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, eu estou me formando no ano que vem em nutrição pelo IPA, já cursei direito pela Pontifícia Universidade Católica, então aqui eu não exerço os meus conhecimentos, mas que consulta, atualmente nesse tempo de coronavírus estamos todos enclausurados, consulta somente, atualmente online, com profissionais qualificados. Então aqui são só ideias, discussões, mandem mensagem aqui nas perguntas aqui do YouTube, eu respondo com o maior prazer e até podem virar tema de outras conversas. Bom, o papo aqui é rápido e é sobre teleentrega. Eu já abordei isso lá no Insta, vou abordar com um pouquinho mais de profundidade aqui. Você que está pedindo bastante teleentrega por conta desse confinamento que estamos todos sofrendo forçados, né? E tem que ser assim, ninguém pode sair de casa. Estamos aqui super limitados em termos de alimentação. Inclusive, num próximo vídeo eu vou falar sobre alimentação em tempos de confinamento. Aliás, na minha live que eu vou fazer lá no Instagram também eu vou falar desse assunto. Bom, a ideia é a seguinte, ao pedir teleentrega, a minha recomendação pra você é que usando, sei lá, iFood, Uber Eats, seja qual for o aplicativo que você use, faça o pedido já pago, porque os integradores já estão orientados a deixar o produto na frente da sua casa ou na frente do seu prédio sem contato com você. Você coloca luvas, vai lá, pega o produto. Lembrando que a embalagem do produto de isopor, seja de plástico, seja de alumínio, enfim, do que for a embalagem, ela não pode ser tocada, porque ela veio da rua de uma pessoa, de uma moto, de alguém que já fez centenas de entregas. O cozinheiro já fez centenas de alimentos e pegou ônibus pra gente trabalhar. Enfim, por mais que tenha se higienizado, né? Todos estão sendo muito conscientes nisso. Eu tô falando em termos genéticos, em cuidados extremos, né? Vamos ser paranoicos ao extremo. Essa comida chega pra você, você entra na sua casa, descarta a luva, lava ela, higieniza, coloca a embalagem no lixo reciclável e pega este produto que você pegou e recoloca em uma panela ou algum outro recipiente para aquecimento. Então você não usa direto do recipiente, certo? A temperatura de conservação de alimentos, segundo as normas de tecnologia dos alimentos, é de 60 graus para conservação após pronto. Dificilmente essa temperatura é mantida no transporte. E você não tem um termômetro em casa pra ficar medindo. Então você, no fogão, espera o ponto de fervura, seja de uma sopa de capelete, seja de um arroz que você pediu, enfim, se for forno, se for pizza, hambúrguer, você coloca até o ponto aquele de dar aquela estalada, ou seja, para que você recozine os alimentos. Não use micro-ondas, ele não, muitas vezes ele não faz o aquecimento por completo, então não é indicado. Com essas precauções aí, eu acho que pedir comida, que é quase uma necessidade, né? Poucos têm estoque suficiente e nem devem fazer para não tumultuar mais a situação. Então, essa é a minha dica de hoje aqui, nesse pequeno diário aqui de como se comportar, né? De como se comportar em relação ao coronavírus e esse nosso confinamento. Um beijo para todos vocês.